Oi fofoqueiros, a grande novidade que o Ito estava guardando de todo mundo é que agora a Camilinha e a Daninha são emancipadas. O que significa isso fofoqueiros? A emancipação é um ato que faz com que a pessoa se torne capazes numa esfera civil antes da idade correta. A pessoa fica emancipada, é aquela menor de idade que adquire acesso a alguns direitos civis que previamente não possuía, por ser relativamente incapaz. Mas agora as duas podem tudo, até casar. E a Camilinha disse isso na frente do Ito e da mãe que pretende casar com Miguel. Vocês apoiam isso? Meu Deus, ela agora é de maior e pode sair pra festa, pode sair sozinha, pode fazer tudo. Jesus, se preparem porque a Camilinha vai causar. A Daninha já causava, né gente? Mas a Camilinha é novidade. Confira o vídeo. Choque de fofoqueiros, está começando mais um vídeo. Segunda assinatura, já. Gente, eu vou ser de maior, vou responder por mim as coisas. Mentira, vai responder por mim não, porque eu não respondo por você, não sabe o que eu vou acontecer. Responde sim. Já foi? Eu sou de maior. Eu sou de maior. Eu sou desde ontem, viu? Gente, você é agora, porque eu sou desde ontem, viu? Tô chocado. Gente, sabe o que é isso aqui? Só que é isso aqui. Eu vou poder ir pra qualquer balada com isso aqui. Eu não tenho mais aquele negócio de ficar em casa por causa de uma balada de uma mãe. E agora tá assinado. Elas estão assinando, já estão pensando na rúbrica delas. Agora você vai assinar tudo, viu? É um negócio... Ai, que lindo! Como é que é, minha avó? Ela tá com dois óculos com o nome emancipado aqui, ó. Mas é fácil de imitar, né, não? É tua mesmo? Não, né? Eu peguei... Isso não pode não, Doninha, tem que ser um só seu, mulher. Jesus! Tem que ir treinando. Então eu ensinei, tá louco. O que é a assinatura dele? Doce na nossa cara, ó. Tem, ó. É o quê? É um pó de assinatura. Não, é um i, Israel, aí um n.v. Ó, sabe o que é isso aqui? É emancipada. Eu não botei esse look à toa, eu não botei esse look à toa. Eita! Eu não botei esse look à toa. Agora vocês botaram seus atos, tem cuidado pra não bater em ninguém. Paca, pega isso aí. Mas eu não vou botar em agora, não. Não, Camila. Ela se brinhará a ver, Camila. Hã? Tem que bater isso aí também. Ó, senhor, rapaz, você é presa, eu posso fazer tudo bem. A mãe pode dar ainda na sua lata. Não, ela pode dar, mas é agora. Ela não pode me empatar de eu viajar, de eu fazer nada. Olha aí, Francisca. Ela nunca lhe empatou. Não, eu não vou fazer nada. Hã? Ela nunca lhe empatou. Mas ela me sintagiava. Eu vou, eu vou... Ah, você quer? Não, 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 amor. Agora é eu que tenho um e-mail, entendeu? Eu sei. Ela tá arrependida. Ela tá arrependida. Eu tô arrependida. Eu tô passando ali, não, pra você. Dessa forma, não. Essa daí já ia pra todo mundo, já fazia tudo. Essa daqui já é perdida. Ela não fez tudo. Eu não pude beber? Não, isso não pode não, amor. Porque não pode? Só depois de 18. Mas isso aí é maior? Eu sei maior já. Não, tem nada a ver uma cor com a outra, viu, linda? Pode tudo mesmo, né? Pode tudo. Pode não. Como se for testar hoje, botando você de castiga emancipada. Não. Me aguardem. Meu Deus, o que é isso? Pronto, tchau e beijo. Chegar em casa, ó, bye. Eita, mano. Bye, não precisa mais de mim, é bye. Ai, também fazendo drama, Camila. Drama, não. É o sério. Tá bom, chegar em casa. É você para nada. Casa. Ela acabou de ficar livre, ela não quer se prender. Pega comigo. Já vai ser mais de mim, já. Mulher, tu ficou livre agora. Vai vir em casa até amanhã, viu? Sim. Eu já, a casa já, e eu já tenho uma casa. Então já dá para ele morar lá em casa. E a casa... A mulher vai dar pena. Cuidado da mulher. Mulher, não faz isso não. O quê? Acabou de ficar livre, tu já quer se prender. Eu quero ser igual a senhora, a senhora é meu exemplo. A senhora não é casada. Não, mas eu fui casada com 4 anos, hein? Depois dos 20. Eu fui casada depois dos 20. Então, eu vou casada depois de emancipada. Isso é de maior, é? Ó. Tu não tem a emoção, né? Porque tu já vivia de maior. Já aumentou a vida. Eu sou de maior, viu? Agora é você. Eu respondo por mim, eu posso me processar. E é? Eu queria ser presa para me passar uma noite na cabeça. Mas claro que você tá com a noite. Gostinho de festas. Baladas. Bebidas. Especial alcoólicas. Meninas. Meninos. Não! 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 Eu esqueci! É porque eu tô muito emocionada, gente. Não tem como! Eu esqueci que eu não sou mais dessa vida! Não! Eu sou dessa vida! Mas eu sou comprometida! Não sei nem o que eu tô falando mais! Sou emancipada e acabou! Ele sabe que eu tô feliz! Eu que eu que eu que eu! Eu que eu que eu! Eu que eu que eu! Eu vou motivar! Eu posso! Eu vou motivar! Eu vou motivar! Não sei nem vocês! Vocês também! Eu tô com vocês! Para vocês, aí é o que você vê. graças a meu bom Deus chegamos João pessoa de novo e mulher chegamos vamos comemorar na casa da minha sobra eu gosto da comida lá comida é boa vai mas você não for ficar com muito como que ela já fala assim tipo de aí vai comemorar sendo que ela nem sabe se você ficar com muito moedinha vai de Uber você vai eita sai emancipada agora mamão sai sozinha de casa só que uma ingrata a pessoa faz tudo corre pra ser emancipada a cabeça leva tu vai ou tu não vai? Amor só por causa do seu debaixo eu não vou não vai lá de Uber Uber tá tem que ter autorização aqui minha mãe dá autorização duvida agora eu não quero conversar com você mais longe não viu amor a da piada não segura nos peitos agora no meio ó viu tá brincando tem brincadeira que não é legal não machuca vamos ei vítima pera ainda vítima ei já pensou agora que ela pode ficar com o que ela quiser fazer o que ela quiser eita chocada emancipada não fica assim não emancipada fica assim mas lembrando do gosto da comida da pastora se você pedir com carinho posso pensar em nossa eu também te ajudo viu Camila porque é muito bom não tá cara debochado de emancipada não é mulher pai eu sei grato pai por favor ah mas tá com tô passada quando tu viu como tu se transformou eu achava que se transformava só com macho agora com poder se der poder e não dá arrasar a cobra se der cobra não voa ele arrasta vai vou mulher eu vou o deboche vai ser eterno agora isso mesmo Camila tu mutua com a cara dele que agora é o seu tempo agora como eu tô mandando eu troco de marinha e eu junto com ela e nós vamos junto com a pastora agora como eu tô mandando né que eu sou mãe agora pode laçar tem um carro nosso que a gente não teve muita sorte de comer esse não uma peça dele veio veio com gelo veio amor não sei o que foi mas jogaram a mandinga só que não adianta jogar a mandinga para carro deixando de carro aqui né não funciona muito assim sabe então se jogar a mandinga vai jogar a mandinga aí dá problema nenhum a gente vai ter o outro demorou meses para essa peça chegar porque vem de fora que é importado Alemanha para quem chegou agora e não viu esse carro é o mais carregado que tem veja quando ele chegar vai lá tem um condomínio só tem gatinho gostoso e rica aqui viu o problema é seu é não as da rua tão tem várias não quis colocar por bem eu mando localização isso aqui é é a polícia federal em oito horas como tem perigo de cancelar eu vou apagar a minha janela e você não tem as coisas que não pode apagar tem o que deixa eu fazer um negócio apagar para mim então pera 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 apagar para mim pronto tá aqui tá não amor apaguei eu mandei duas otaro otaro ai te lascar agora quebra agora miguel oxe juízo viu juízo viu ei ei mandei a localização de apanhão não tenho vai mandar não vai mandar não vai mandar não vai mandar não pera ainda gente vai resolver esse babado vai ele é aqui bora segura minha porta ai por favor facilita a vida ei agora estou falando mais bonito viu vou dar mais trabalho meu celular o que tu quer mulher manda ai abre ai o telefone xiii a polícia é abre o telefone abre ai abre ai tira os lixo aqui abre ai eu mando mulher eu mando manda ai agora manda agora manda 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 não vai brigar comigo não quanto foi perguntar quando foi mil e pouco só de acessório e não lembro quanto foi a roupa e a chanela e só em uma roupa viu foi só uma roupa só juízo ai foi só uma roupa gostou dá ideia quer que eu vista como é que eu vou não brinca comigo não por favor só uma roupa só juízo e cadê as duas Renata esse valor é de duas roupas meu amor eu ia comprar se eu não tinha mais dinheiro eu ia fazer o que eu juro por Deus eu não ia ouvir a resposta na aldeira que tinha na minha conta já gastou a mesada polda que pariu ei nossa mesada ai que lascar todo mundo trocando as roupinhas Renata deixa para tu botar depois filha deixa eu ver só um spoiler honra vai troca que eu vou dar para a casa da paixão eu vou comer churrasco bora vou me arrumar um dois bora 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 Danilo toma banho viu banho vai fazer ele não amor não tu faz ele não será que? não então cara isso arrasta ele para onde? meu quarto não está aqui oxe é o que? eu não ouvi isso não não estou entendendo que ele vai ficar aí tu vai se trocar ai não chocada minha casa está ficando pronta ai tu fica nessa com ele não vem a querer lembrar depois de mim não e outra tu vai ter uma ideia ah sei que meu quarto não vai ter mais lá mesmo mas foi por conta dessa humilhação que eu estou passando gente ó cancelei o quarto da Camila na minha casa agora vai ser o quarto de quem tiver mais pontos na semana deixou sem cria foi é que agora é uma adulta né eu ia fazer o quarto dela todo menina menina foi que uma humilhação aqui nessa casa dela a gente pronto porra mas peraí quer dito vitor quero não amor se eu quiser eu faço um e posto quer fazer? não mas eu tenho quem faça para mim eu tenho como pagar para fazer e postar tá fechando ela viu vou quebrar a cara dela vou quebrar a cara dela só